O Novo Começo O Novo Começo Eu estou no início de O Novo Começo É o que? E este livro faz parte Estou a descrever as minhas experiências pessoais Mas não é o melhor de mim ainda Ainda sou o começo daquilo que está para vir Descobrirmos Pode demorar uma vida inteira E podemos até morrer sem sabermos o que isso realmente é E é o que a vida é Que a vida tinha preparado para nós Podes ainda experienciar momentos que te podem salvar a vida Se te encontrares mais cedo Ao fazê-lo podes salvar-te De quase todas as armadilhas Que a vida e as pessoas desenharam para nós Porque alguns irão fazer de tudo O que for preciso para eliminar a condição Espero que aprecies ler o livro Assim como eu adorei escrevê-lo Por fim, fui capaz de falar tudo o que queria Sinto-me muito orgulhoso Agora Ao escrever este livro já completei dois dos meus sonhos Viajo na minha mente Procuro respostas E faço apontamentos mentais Para que possas experienciar E tires prazer da jornada também Obrigado pelo teu tempo e apoio Espero que também visites as minhas websites E gosto de ouvir as minhas músicas Desejo-te o melhor na vida E que Deus esteja contigo E Deus esteja contigo Obrigado.